Nós estamos lançando essa semana três vídeos de promoção, eu assim diria, da urna eletrônica, apresentação à população brasileira em geral, numa campanha que eu pedi em nome do Tribunal Superior Eleitoral ao publicitário Nizam Guanais, que montou uma equipe altamente qualificada e conduziu a produção inteiramente pro bono, sem que o Tribunal Superior Eleitoral e o Tesouro Nacional tivessem que gastar qualquer centavo, três filmes de alta qualidade que nós vamos exibir agora, filmes bem curtos, e eu queria agradecer nominalmente, não apenas a Unizam Guanais, que teve uma dedicação extraordinária, mas toda a equipe integrada apresentada pelo PC Bernardes, Paulo Coelho, Ana Cecília, Dani Andrade e a Sentimental Filme, representada pelo Maurício Guimarães e pelo Luciano Zufo. Durante algumas semanas nós discutimos ideias, mas a criatividade, a energia e os recursos para a produção foram inteiramente coordenados por essa equipe, que com muita dedicação e o patriotismo, eu diria, serviram à justiça eleitoral e à democracia brasileira, acho muito importante fazer esse registro e, portanto, formalmente, em meu nome pessoal e no da justiça eleitoral, nós somos imensamente gratos a Nizam Guanais e a toda a equipe que participou do projeto, por colocarem seu talento e energia a serviço da democracia, sem nada cobrarem um exemplo de patriotismo. Eu queria pedir a nossa assessoria técnica para apresentar o primeiro dos três filmetes, um tem um minuto e os outros dois têm 30 segundos. Por favor, pode rodar o filme. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha, no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba e as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas, porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Esse é o primeiro filmete, a assinatura em nome de toda a justiça eleitoral, na medida em que o Tribunal Superior Eleitoral coordena o processo, mas os tribunais regionais eleitorais têm um papel decisivo. Veremos agora o segundo filme de 30 segundos, igualmente produzido por Nisanguanais e a sua equipe. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia. Num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. E finalmente o terceiro vídeo, que é um vídeo que retrata a revolução digital e as transformações que ela trouxe em diversas atividades no mundo, inclusive o processo de votar. Por favor, o terceiro vídeo. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Muito obrigado. Portanto, esses são os três filmes de exposição acerca da urna eletrônica que passaram a ser exibidos. E ainda, possivelmente para as próximas, a gestão do ministro Fachin, se estiver de acordo, também temos combinado uma campanha pelos 200 anos da independência do Brasil, que Dizan igualmente se dispôs a coordenar e produzir com a qualidade e o talento das coisas que ele faz.